Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui. Pois é, rapaziada, o vídeo de hoje é o vídeo que vocês pediram aí pra eu gravar. Eu gosto disso, tá? Comentem mais vídeos que vocês querem aqui, mandem nos comentários. Esse e-mail que eu tenho no canal, ele é um e-mail profissional, né, pra parceria e tudo mais. Então, se for pra mandar, pra eu ver alguma coisa, manda no comentário que eu sempre tô de olho. Então, comenta o que vocês querem ver. Ultimamente, vocês estão comentando bastante, eu gosto disso. Comenta mais, mano, fica à vontade, aqui é tudo nosso, mano. Aqui a nossa comunidade tá se formando aos pouquinhos. E bora ver. GTA 6, 111 detalhes incríveis que você não sabia. Tô com um pouco de receio, o trailer tem um minuto, é um vídeo de quase meia hora, com mais de 100 detalhes. Eu tô com medo de ser um bagulho cansativo e de ser detalhes irrelevantes, mas acredito que um ou outro vai ser legal. Mas 111, cara, num trailer de um minuto? E pode ser que só fale um óbvio também, né? Eu não quero saber de coisa óbvia também, né? Vamos ver. Já que eu não sabia, vamos ver se eu não sabia mesmo, né? Rapaziada, 25 minutos é muito tempo, então eu vou aumentar a velocidade, vou deixar em 1,25. Se estiver muito devagar ainda, eu vou deixar em 1,5, tá? Vídeo longo, assim, é bom dar uma acelerada, pra não ficar tão cansativo pra gente. Então bora que bora. Marlon X Gamer. Mano, ele colocou a música do trailer no vídeo, mano. Acho que não vai pegar direitos autorais, não. Caramba, que legal, ele colocou tudo separadinho, mano. Cada segundo, cada negócio. Que legal, o cara fez um trabalho, um trampo legal aqui. As cinco primeiras cenas do trailer são uma sequência, pois essa primeira cena mostra a penitenciária que aparece nas cenas seguintes. Essa penitenciária é onde a Lucia vai ficar presa no que vai ser o prólogo do jogo. Por causa do diálogo onde a funcionária da prisão pergunta pra Lucia se ela sabe por que ela tá ali. Você sabe por que você tá aqui? E a Lucia responde que acha que foi falta de sorte. Esse diálogo no início do trailer de GTA 6 é um espelho do primeiro trailer de GTA 5, onde o Michael começa a narração se perguntando por que ele se mudou pra Los Santos e da qual ele responde que acha que foi por causa do clima. Depois de ser presa no prólogo, a Lucia vai ficar em liberdade condicional fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, como a gente vê na primeira screenshot de GTA 6 que foi liberado pela Rockstar Games. Falando na Lucia, olha só essa comparação de voz que encontraram do que muito provavelmente vai ser a atriz que vai interpretar a personagem e o nosso... Mano, isso aí a gente já viu aqui no canal. Acho que o título tá como acharam a atriz do GTA 6, alguma coisa assim, tá? Vai lá ver, esse vídeo tá bem legal também. Mostra como os caras são malucos e estão fazendo caso com coisa que não precisa, na minha opinião pelo menos. Eu acho que não precisa ter investigação nenhuma sobre isso, acho que vai ser quem tiver que ser. E é isso, eles vão fazer um trabalho bem feito independente de quem seja, a dubladora ou a atriz, né, no caso. Que até então, estão falando que é a Manny Pérez, né? Sobre isso que ele falou, até então a gente já sabia, se você acompanha aqui o canal, você já sabia disso. Sobre essa questão do prólogo, né, de que... Enfim, isso aí também não tem como saber se vai ser o prólogo do jogo ou não. Mas a grande maioria dessas coisas aqui a gente já falou aqui no canal, tá? O nome dessa atriz é Manny Pérez. A próxima vez que você quiser brincar, tenta ser engraçado. A única maneira que vamos passar por isso é por se juntar. A Manny já trabalhou com a Rockstar no passado, sendo acreditada em GTA 5 como a voz da NPC Clubber 2. E mais recentemente na DLC do GTA Online, Golpe do Cassino Diamond, onde ela fez o papel não acreditado de uma NPC latina funcionária do cassino, nomeada nos arquivos do jogo como Cassino 01 Latina 02. Essa torre de transmissão muito alta que aparece aqui... Ah, isso aqui eu já achei legal, mano, da hora. Não sabia disso, mano, tá vendo? São detalhes legais mesmo que ele tá comentando aqui. No trailer de GTA 6 existe de verdade na vida real e vai ser inspirada na torre da emissora de TV WTVY, que é afiliada da CBS na Flórida. O que muitos não sabem é que essa torre é simplesmente o ponto mais alto de todo o estado da Flórida. Porque essa torre tem mais de 500 metros de altura. Isso são quase 40 metros mais alto do que o prédio One World Trade Center. Ou seja, esse daqui vai ser o ponto mais alto do mapa. Isso também porque a Flórida é muito plana e quase... Pô, o que vai ter gente pulando daí é brincadeira, não preciso nem falar, né, mano? Tá louco, é que os caras vão pular dali de cima, acabou, né? Não tem montanhas. Aliás, esse é um dos motivos da região ter tantos pântanos, como a gente vê no trailer, que vivem infestados de crocodilos. Sim, isso mesmo, são crocodilos e não jacarés. A nossa primeira visão da Lucia revela um melhoramento muito significativo nos detalhes gráficos, que lembram até um Red Dead Redemption 2, só que ainda melhorado. O cabelo dela e da funcionária da prisão são extremamente realistas com simulação em tempo real. A iluminação da janela mostra... É interessante ver essa tecnologia, mas eu tô interpretando isso aqui como um vídeo mesmo, tá? Você tá vendo ali no canto que tá aparecendo o que ele fala, é uma curiosidade. Mas é bom a gente ver o vídeo como um todo, e não ficar separando, tipo, ah, isso é uma curiosidade 1, isso é uma 2, isso é uma 3, isso é uma 4. Não, eu tô vendo num geral. Pra mim tá sendo um vídeo informativo, eu nem tô prestando muita atenção nos negócios ali de cima, até porque o vídeo tá acelerado também, então acaba que parece que ele tá falando uma coisa só, né? Vamos ver dessa forma que eu acho que fica mais interessante. Todas as texturas nas roupas e modelagens 3D, criando sombras suaves. Falando nela, o nome dessa funcionária da penitenciária é Stephanie, porque tá escrito no cartão ali em cima da mesa. Podemos ver também que tá escrito nesse cartão, no cordão da Stephanie e no uniforme de prisão da Lucia, as iniciais LDC, que é a sigla do departamento de correções de Leônida. A cena mostra uma praia lotada que deve ser Washington ou Ocean Beach, duas das orlas marítimas mais famosas lá de GTA Vice City. Cruzando o céu também tem um helicóptero Maverick, e eu acho bem curioso lembrar que o GTA Vice City de 2002 foi o primeiro jogo da franquia a introduzir helicópteros. Também pairando no horizonte tem um avião Dodô, que vimos pela primeira vez na missão Dildo Dodô lá no GTA Vice City. Esse avião aí carrega um grande banner que diz 919, por que fazer 69 quando você pode fazer 919? Esse é um anúncio de uma boate que vai existir em Vice City e que vai ser inspirada no clube Eleven da Miami da vida real. E esse clube na vida real, a Eleven, fez um vídeo agradecendo a Rockstar Games pela menção em GTA 6. Pois é, aprende aí né, Coringa de Miami, em vez de ficar ameaçando de processar a Rockstar, faz um... Papo reto, mano. Que inclusive a gente também falou no canal, caramba, estamos muito afiados aqui em relação a GTA, hein. Um vídeo agradecendo igual essa boate. A gente vê muitos prédios no trailer e embora a maioria dos edifícios capturem só a vibe da cidade do mundo real, outros são... Rapaziada, ele tá jogando muita informação no meu peito aqui, tá? Então eu vou comentar nas que eu acho interessantes comentar. Como são 111 detalhes, mano, é muito detalhe. Pelo amor de Deus, não vou comentar um por um aqui também, né, senão vai virar podcast o negócio. Mas o que eu achar que é interessante eu vou comentar, tá bom? A maioria das coisas que ele falou a gente já falou aqui no canal antes, então é interessante você dar uma olhada aqui no canal. Tem muito vídeo falando dessas coisas de GTA 6. Então dá uma olhada lá e vamos vendo aqui. Tem muita informação que é relevante, mas tem muita informação boa aqui no vídeo. O que eu achar é relevante de verdade eu comento. Por exemplo, à direita a gente pode ver um prédio com um buraco que é inspirado no edifício Brickell, um condomínio de torres gêmeas na avenida que leva o mesmo nome lá em Miami. Essa área rural que vemos em várias cenas no começo do trailer provavelmente é inspirado na Everglades da Flórida, que é uma região de pântanos gigante do lado de Miami e que vai existir no jogo ao lado da cidade de Vice City. Assim como no mapa de GTA 5 a cidade vai ser uma pequena parte de um mapa muito maior que é o estado de Leônida, que vai ser a paródia da Rockstar para o estado da Flórida. Essa zona de praia deve se chamar Washington ou Ocean Beach, pelo menos se a Rockstar reutilizar os nomes dos locais lá do jogo clássico, GTA Vice City de 2002, que se passa nessa mesma cidade só que no universo 3D da franquia. Essa recriação em 3D da praia que vemos no trailer de GTA 6 mostra que essa cena da vista aérea engloba o cenário de outras duas cenas do trailer. Essa daí dos carros na rua mais famosa da cidade, que deve se chamar Ocean Drive, e essa das pessoas andando ali na praia. Falando nessa cena a gente pode ver um avan... Caramba que da hora essa explicação dele, essa questão de mostrar o design em 3D. Ficou muito claro pra mim agora, mano, eu não tinha ligado esses pontos não. Que da hora. E bom, grande coisa do que ele tava falando aqui, são referências do GTA 6 em relação à vida real, né? Então tem ali os prédios, as cidades, os pântanos. E isso a gente já sabia que ia acontecer, né? A Rockstar pega os elementos da vida real e coloca no jogo de forma adaptada, né? Que também é muito louco, por sinal, tá? ...muito grande na densidade populacional do jogo e no poder da tecnologia da Rockstar, com uma enorme quantidade de pessoas e tipos diferentes de corpos, com alturas diferentes, uma enorme variedade de NPCs, tanto pedestres quanto motoristas, carros preenchendo as ruas e rodovias e muita vida selvagem por todo o trailer. Por exemplo, anteriormente naquela vista aérea do oceano, vemos não apenas os incríveis efeitos da água, mas também algumas variedades de vida marinha. Porque na esquerda tem quatro golfinhos ali na superfície e na direita também tem um tubarão espreitando-lhe sob as ondas. Aqui a gente pode ver flam... É bom esse tipo de vídeo aqui, porque no canal eu não vi de forma minuciosa esses detalhes, né? Eu até falei mal. Não é que eu falei mal, mas eu falei tipo, ah, o cara fez um vídeo de quase uma hora sobre o trailer de um minuto. Enfim, eu falei algo assim de algum outro canal. Não foi bem falar mal, foi só um apontamento. E é bom ter um vídeo desse aqui no canal, porque a gente não analisou de forma minuciosa o trailer ainda, né? A gente só reagiu ele aqui e, obviamente, que em um minuto aparece muita coisa e a gente não consegue ver tudo. Então é bom que tem um vídeo desse assim no canal, né, mano? A gente não fez nenhuma análise precisa sobre o trailer em si, né? Então é bom que a gente vai vendo mais coisa. Mingus, crocodilos e veados típicos da Flórida habitando ali o mesmo espaço, recriados na Leônida do GTA VI. Essa cena lembra bastante o que já vimos de Pântanos na região de Bayou, lá no Red Dead Redemption 2. Na praia, a gente pode ver que cada NPC... Mas como eu falei em outro vídeo, mano, eu não acho que vai ser tanta gente assim, não. Tanto NPC, tanto animal. Eu acho que eles estão fazendo isso porque eles têm que apresentar o jogo, né? Então eles fazem o que eles querem que as pessoas vejam, né? Então eu não acho que vai ter tanta gente assim, tá? Aparece fazendo algo diferente e único. Desde esse cara ajudando alguém aí a passar protetor solar até essa pessoa tirando umas fotos aí pro OnlyFans dessa mulher. Também temos outras provas da evolução da RAID, o motor gráfico da Rockstar, com NPCs interagindo uns com os outros, conversando e até arremessando objetos que são pegos por outros NPCs que reagem em tempo real. O GTA VI promete entregar avanços imensos na física... Caramba, mano, que legal isso aqui. Os NPCs interagindo entre si de uma forma fluida e da hora. Caramba, que louco, cara, isso aqui. E parece que os cachorros também estão de volta e temos o retorno da raça Pintcher, que vemos correndo aí na areia. Vai existir uma loja de aluguel de guarda-sóis chamada Soul Sisters. Ao fundo dessa cena tem um edifício que vai se chamar Bayfront Heights, provavelmente um complexo de apartamentos de luxo à beira-mar. Em outra orla, vemos essa cena... Imagina, mano, morar num apê na beira da praia no GTA. Putz grila, que louco, hein? ...de barcos passando em alta velocidade pelo porto de Vice City e vemos o logotipo que diz PVC, que quer dizer Port of Vice City, nesses guindastes ali que estão transportando containers. Essa cena é uma homenagem à abertura do filme Miami Vice do Michael Mann, um programa de TV muito famoso nos anos 80, época onde se passava o GTA Vice City original, e que foi uma grande inspiração pro jogo. A bordo do cargueiro acercado também tem containers de carga pra duas companhias que estão retornando do GTA V, a Bill Jekyll e a Jetsam. Aqui vemos a Lucia no banco de passageiro de um carro pilotado pelo Jason, e esse carro é o Pegasus Oruso, como eu já mostrei lá na minha análise com todos os carros que aparecem no trailer, e você pode assistir lá no canal. A gente vê no carro da frente, que é um Grote Fúria, um cara se pendurando pra fora da janela e gravando o momento pra postar nas suas redes sociais, que vão ser uma parte muito importante do jogo, onde a Rockstar vai satirizar a sociedade ultra conectada que a gente vive hoje, e vemos diversas imagens no trailer de pessoas usando smartphones pra gravar vídeos e compartilhar em redes sociais. Ainda não tá claro como exatamente eles vão integrar isso na história. E eu tô muito curioso de como vai ser isso, hein? Imagina, você pegar o celular e postar uma coisa nas redes sociais e tal. Que louco isso aqui, mano. Eu quero muito ver como que eles vão colocar isso no jogo, cara. Nossa, GTA 6 vai ter muita coisa pra gente poder fazer, cara. Na jogabilidade de GTA 6, mas se tratando da Rockstar, a gente pode ter muita zoação com a era dos influenciadores e dos comportamentos online. Nessa placa de trânsito, a gente vê a direção pro condado de Kelly, que deve ser o segundo condado mais importante do mapa depois do condado de Vice-Date. Assim como em GTA 5, onde a gente tem lá Los Santos County e Blaine County. Também vemos na placa a direção pro Aeroporto Internacional de Vice City, que era conhecido como Aeroporto Escobar lá no GTA Vice City original. Ao longe, podemos ver um arranha-céu com uma arquitetura bem curiosa, pois ele possui um buraco no meio. Esse prédio de GTA 6 vai ser inspirado em um famoso condomínio chamado Atlantis, que existe na Miami da vida real e que também aparecia lá no GTA Vice City em 2002. Essa região cheia de artes de rua e grafite é a reinvenção do bairro Wynwood da Miami real dentro de Vice City, que é um verdadeiro museu ao ar livre que abriga muitos murais coloridos, cervejarias artesanais e uma cultura bastante única. Os veículos nessa cena apontam que o jogador vai poder fazer personalização de carros lowriders já no lançamento de GTA 6, sem ter que esperar anos até uma DLC do GTA Online introduzir esse tipo de customização, como aconteceu em GTA 5. Essas personalizações incluem suspensão rebaixada, rodas com aros enormes e muitas pinturas e adesivos personalizados. E tem item especial da edição de colecionador do GTA 5 que também vai chegar no GTA 6 no lançamento. Essa moto, a Nagasaki Carbon RS, até hoje só é disponível para quem adquiriu a versão de coleção do GTA 5. Essa moto que era... Caramba, que louco isso aqui, hein? Não sabia disso, mano. A gente viu no vídeo do unboxing, né? Que a gente reagiu ao Punky Black Cat abrindo essa versão do jogo e que louco, mano. Tá tudo interligado, olha lá, ó. Esse vídeo já liga nesse. Caramba, não sabia disso, mano. Que da hora. Eu não sabia que tinha essas coisas de colecionador no GTA 5. A exclusiva dessa edição especial do GTA 5 só ficou disponível na cor preta, mas parece que GTA 6 vai trazer ela com novas opções de cores e esses desenhos geométricos cinza e branco. Um bom GTA precisa de um clube de striptease e a faixa pendurada no mezanino dessa boate diz segundas-feiras de fazer chover, mostrando que as festas nas boates do jogo vão ter temas diferentes dependendo do dia da semana que você visitar elas. Na camiseta desse cara tá escrito Dolls of Destruction, que vai ser um grupo de rap no GTA 6 inspirado na dupla feminina de rap da vida real, City Girls, que são de Miami. Esse grupo, conhecido como Dolls of Destruction, são essas duas NPCs que aparecem dançando em cima daquele carro mais pra frente no trailer. Dá pra ver uma lista de cidades onde as Dolls of Destruction estão fazendo tour e essa lista inclui Liberty City e Aldern City, do GTA 4, além de três cidades de San Andreas, Los Santos, Las Venturas e San Fierro e, claro, Vice City. Abandana a... Caramba, mano, tá muito bom esse vídeo aqui, cara. Realmente vocês falaram que tá muito bom e tá bom mesmo, mano. Quanta coisa os caras colocaram nesse trailer que a gente não percebeu, né? Mas também, pelo amor de Deus, né, mano? É óbvio que a gente não ia perceber. Você tem que ver pausadamente o trailer pra poder pegar. Que da hora, mano. Muito cheio de informação esse vídeo. Tem algumas que, enfim, ok, mas tem umas que são muito legais da gente saber, tá ligado, mano? A procura usada por esse NPC é bem semelhante às bandanas usadas pela gangue haitiana do GTA Vice City, o que pode comprovar que essa gangue dos haitianos vai retornar no GTA 6 e, se eles retornarem, eles vão dominar o bairro Little Havana, um bairro que vai existir em GTA 6. Essa vista aérea da cidade de Vice City mostra a ilha central da cidade, que fica entre o continente e as ilhas da direita, que são conhecidas de Vice Beaches. A área é praticamente idêntica à ilha Biscane da Miami da Vida Real, até o pedágio pra entrar na ilha fica exatamente no mesmo local. Aliás, caso você não tenha percebido, isso também comprova que sim, os pedágios vão voltar do GTA 4 depois de serem esquecidos no GTA 5. Também podemos observar um campo de tênis iluminado à noite, sugerindo uma das atividades esportivas e hobbies que o Jason e a Lucia vão poder praticar. Essa cena é uma recriação do icônico calçadão de Ocean Drive do GTA Vice City original, onde podemos ver até o hotel Oceanville, que foi o primeiro esconderijo do Tommy Versary. Outra homenagem ao jogo original é esse carro retro amarelo e branco estacionado aqui na rua, que é exatamente igual ao carro que sempre ficava estacionado do lado de fora do hotel Oceanville pro Tommy. A gente viu em algum vídeo aqui no canal sobre isso também, né? Alguns detalhes a gente já tinha falado antes. Também vemos outro hotel nessa cena, o Boardwalk, que vai ser inspirado no Hotel Colony de Miami. Ao fundo, pendurados lá no Hotel Dixon, a gente pode ver duas bandeiras de países latinos, a bandeira do Peru e do Haiti, sinalizando mais uma vez as culturas da América Central e do Sul que vão ser muito presentes na cidade. Na calçada também tem um homem sentado com uma iguana no ombro. Essa é só uma prova dos NPCs e encontros de estranhos e doidos que vão existir pelo mapa de GTA 6. Essa cena aérea mostra claramente as ilhas de Florida Keys, como são conhecidas na vida real, e que mais uma vez apontam pras várias regiões além dos limites de Vice City que a gente vai poder explorar. Essa ponte abandonada vai ter duas... Caramba, tinha um dirigível ali no fundo. Rampas, uma de cada lado. E eu acho que vai ser o local perfeito pra fazer acrobacias de carro. A Rockstar costuma colocar um coletável chamado Saltos Únicos nos jogos da franquia GTA, e esse local aqui seria perfeito pra colocar dois deles. Esse dirigível no sul do mapa é inspirado no dirigível Fat Albert da vida real, que é operado pela patrulha de narcóticos em Miami pra localizar e aprender contra a bando de drogas vindas do Caribe. Nessa festa no terraço de um prédio, muitas pessoas estão duvidando que essa seja a Lucia protagonista do jogo. As manchas no rosto e o penteado podem até não combinar muito com o que vemos no restante do trailer, mas a gente já viu um corte de cabelo muito parecido com esse daqui nos vídeos que vazaram lá em setembro de 2022, o que pode indicar que essa personagem é sim a Lucia. Se for mesmo ela, então definitivamente ela vai ficar rica em algum momento da história, ou vai se passar por alguém com bastante dinheiro, talvez em alguma missão do jogo, porque esse biquíni que ela tá usando é da marca de luxo 69, que apareceu pela primeira vez em GTA V. E parece que Vice City agora tem seu próprio letreiro estilo Hollywood, lembra a pegada do Louis Vuitton, né? e ela deve ficar perto do aeroporto de Vice City, já que tem uma torre de tráfego aéreo no fundo dessa cena. Essa conta se chama Dead Bods Squad, que quer dizer Esquadrão dos Papais, que deve ser a conta desse velho milionário aí, ou seja, vão ter Sugar Daddies aí no GTA VI, assim como acontece na Miami da vida real. O botão Seguir que aparece nessas cenas todas tem a borda dourada, o que sugere que essa tela seja do Snapmatic, a paródia do Instagram dentro do universo de GTA, que a gente já viu no GTA V. Esse perfil chamado Poach vai ser da Organização de Proteção de Animais e Caça Controlada, que é um órgão governamental que cuida da vida selvagem. Mano, imagina, você tá na sua casa lá no GTA VI, aparece um bicho desse. Aí você liga no celular pra essa equipe e eles vêm cuidar disso pra você. Que louco, mano. Tipo o que a gente já tem no GTA V, sabe? Você ligar pro mecânico, pra polícia, pro bombeiro. de Vice City e vai ser inspirada na FWC, que é a Comissão de Conservação de Fauna e Flora de Miami e seus arredores. A cultura automobilística vai ser muito presente no GTA VI e podemos ver um encontro de carros acontecendo aqui nessas cenas, onde temos o grupo de rap Dolls of Destruction gravando um videoclipe em cima do teto desse carro. Imagens de bodycam da polícia invadindo um apartamento podem indicar que o modo de câmera em primeira pessoa vai retornar do GTA V, onde foi introduzido na versão de oitava geração do jogo em 2014. A rede de postos... Oitava geração, tá maluco. ...de gasolina Aero Gasoline tá retornando também do GTA V e nessa cena a gente vê efeitos climáticos que chamam bastante a atenção. Tem ali as nuvens volumétricas e a gente consegue ver que tá se formando uma tempestade. A Flórida é muito conhecida por ter sol em um minuto e chuvas torrenciais em outro e podemos ver essas mudanças climáticas acontecendo aqui ao longo do trailer. Outra prova do dinamismo climático que vai existir em GTA VI aparece nas letras pequenas durante essa cena, onde temos a notícia de um homem que foi sugado por uma tromba d'água, que é basicamente um furacão formado no mar. A conta no Snapmetric que publicou esse vídeo Nossa, imagina furacão no GTA VI, mano. Tornado? Caramba, que louco que vai ser esse jogo, cara. Se chama Planet Leonida Man. Leonida é a versão de GTA VI da Flórida, assim como em GTA V temos San Andreas, sendo uma paródia da Califórnia. E Leonida Man é uma referência a Florida Man, que é um meme na internet sobre o comportamento incomum das pessoas que moram na Flórida e essa conta na rede social deve ser dedicada pra publicar só esse tipo de conteúdo. No fundo dessa cena a gente vê uma placa que pergunta você viu esse homem procurado por cheirar calcinhas. Na camiseta desse cara segurando suas partes íntimas tá escrito a frase Nós mordemos de volta em Leonida, que é outra referência aos crocodilos que infestam uma região e a porta do carro dele tá colada com fita isolante. Essa caminhonete tem uma pintura perolada e um adesivo na janela traseira que diz Vice Vinyl, mostrando mais uma vez as opções de personalização de carros que vão existir no jogo. Também tem um adesivo da Rideout Customs nessa picape, além de aparecer novamente na janela traseira desse outro carro que diz criado pela Rideout Customs. Essas são mais algumas dicas das opções de personalização de carros que vão existir no jogo. Nessa outra picape vemos o adesivo de uma oficina chamada Sound for Sound no vidro traseiro, provando que vão existir lojas especializadas só em equipamento de som automotivo. Esse cara vai fazer o golzinho rebaixado tunado com o som no talo, mano. Usando uma bandana azul e que vai ser da gangue haitiana, a gente vê aqui um NPC usando uma bandana vermelha. Se for igual às gangues do GTA Vice City, esse deve ser um membro da gangue cubana de GTA 6, já que eles usavam essa mesma cor de bandana lá no GTA Vice City original. Você sem dúvida já sabe que essa mulher segurando dois martelos é uma paródia de um caso que aconteceu na vida real, certo? Mas esse é um vídeo sobre detalhes que você não sabe. E o que você não sabe é que esse vídeo real na verdade foi gravado em Shatsworth, na cidade de Los Angeles. Ou seja, seria Los Santos no universo de GTA. Essa cena comprova então que a Rockstar vai se inspirar nas Karens, que é um meme bastante popular e comumente associado aos sulistas nos Estados Unidos. Podemos ver na rede social que isso é uma transmissão ao vivo, diferente dos vídeos gravados que apareceram antes e o perfil se chama Lucha Libre Fan, que é um estilo de luta livre mexicano que vai ser referenciado em GTA 6 e que aparece também na cena seguinte, onde esse cara faz aí um elbow drop. Mano, esse jogo vai ser muito louco, cara. Esse jogo vai ser muito louco, mano. As interações que vai ter no GTA 6 não dá nem pra imaginar. Imagina, parece que você vai estar jogando um bagulho online mesmo, mano. Vai ter rede social, vai ter live, vai ter NPC interagindo entre si. em uma mesa, que é um típico movimento de wrestling. A gente pode ver também uma garrafa de cerveza borracho na mão desse cara, que é a paródia de GTA pra cerveja Corona. Ao fundo, temos dois carros subindo uma colina e que devem ser off-roads do clube de lama que a gente vê algumas cenas antes no trailer. Provavelmente, isso aqui é o mesmo local lá naquele clube de lama. Esse outdoor faz piada com a indústria farmacêutica dos Estados Unidos, onde essa marca de remédio chamada Angst Pen diz ser o dissociativo favorito da América. O anúncio ainda destaca que o medicamento tem o efeito de curar emoções, mas as letras miúdas revelam que ele também pode causar ereções indesejadas como o efeito colateral. Do outro lado da rua tem essa placa com a lista de várias marcas e lojas do universo HD, incluindo Calus, Scala e Alpha, mostrando que nesse local aqui a gente vai ter um grande shopping. Mais uma vez, a gente vê a tecnologia do motor gráfico da Rockstar com esse maço de notas de dólar que é... Caramba, se tiver um shopping ia ser louco, hein? Nossa senhora. Onde percebemos que cada nota de dinheiro se movimenta individualmente. Outro detalhe incrível de notar é o interior remodelado dos carros, onde podemos ver toda a física de GTA 6 em ação com o banco do passageiro onde a Lucia tá sentada se reclinando pra trás conforme ela se movimenta. Esse canal de notícias se chama Mega Notícias, provando que vão existir estações de TV de língua espanhola no jogo, o que realmente acontece em Miami por causa da forte presença da cultura latina e caribenha na região. E você já sabe que esse personagem é inspirado no Coringa de Miami da vida real, mas o que você não sabia é que a tatuagem de cadeia na testa desse personagem tá escrito errado, e em vez de estar escrito impenitente, ele escreveu impentinente. Essa palavra impenitente significa alguém que não tá arrependido do que fez, provavelmente se referenciando aos crimes que esse cara tenha cometido. A manchete diz confissão escrita a tinta pra tatuagens e revela que foram as tatuagens dele que fizeram ele ser identificado e preso pela polícia. Esse cara aí é membro dos High Rollers como aparece no canto da cena e ele tá vestindo uma camiseta do Righteous Slaughter. Pra você que não sabe, esse é um jogo de FPS dentro do universo de GTA que faz sátira de jogos de tiro como Call of Duty e é um dos jogos favoritos do filho do Michael, o Jimmy, lá em GTA V. Só que lá em GTA V o Jimmy jogava o Righteous Slaughter 7 e assim como acontece na vida real com esse tipo de jogo genérico de FPS que sai todo ano, parece que houveram mais sequências, já que o subtítulo que diz na camisa desse cara é Blood Ops, ou seja, Operações de Sangue. Essa placa de rua quase saindo de cena aponta pra região de One Incense, ao norte do mapa, que deve ser mais uma praia reclusa. Aqui vemos o casal de protagonistas andando por uma loja de conveniência rodeados de marcas conhecidas do universo de GTA, incluindo o refrigerante deliciosamente infeccioso e cola, as cervejas Benedict Light Beer, cerveza Borracho, Lager e Pizzwazer que retorna com uma nova versão Nine, ou seja, sem álcool, além dos salgadinhos Fat Chips. Essa loja, chamada de Pawn and Gun, vai ser um local onde o jogador pode colocar armas pra apenhorar. E essa placa mostra que essa cena foi gravada em O carro que o Jason tá pilotando ao longo desse trailer inteiro é um tulip. Na traseira, a gente vê vários adesivos, sendo que um deles diz Prenda Andrew. Agora, quem é Andrew e o que ele fez pra ganhar um adesivo querendo sua prisão, a gente não sabe. Esse diálogo no final do trailer aponta que o casal de protagonistas, Jason e Lucia, vão ter algum tipo de relacionamento romântico e que não vão ser apenas amigos. Eles prometem confiar um no outro, mas conhecendo a Rockstar, isso pode significar que vai acontecer uma traição em algum momento da história, sem dúvida. Outro detalhe curioso é que o nome do Jason não foi mencionado em nenhum momento do trailer, diferente da Lucia que tem seu nome revelado ali nos primeiros segundos. Ou seja, o Jason pode ter um nome diferente até o jogo ser lançado ou a Rockstar não quis revelar o seu nome ainda. A gente vai ter que esperar o trailer 2 ou 3 pra saber. Na cena onde nossa dupla de anti-heróis invade uma loja de conveniência, vemos vários adesivos nas portas e eu já mostrei em detalhes lá na minha análise do trailer, vai estar lá no canal pra você assistir, mas o que faltou dizer é que essa loja de bebidas se chama Licor do Tio Jack. Você também já sabe que tem um adesivo escrito Perry para sempre e que isso é uma referência ao Tom Perry, cantor da música usada no trailer de GTA 6 Love is a Long Road. O que você não sabe é que essa música foi escolhida por sua ligação temática com coisas que devem acontecer ao longo do jogo como a Rockstar sempre faz nos seus trailers, já que a tradução da letra dessa música diz que a Lucia e o seu parceiro vão enfrentar uma longa e complicada jornada amorosa conforme o relacionamento dos dois se desenvolver. Assim como a música da pistas. Não é a primeira vez que o Tom Perry aparece no universo de GTA, já que a sua música Running Down a Dream pode ser ouvida nas rádios do GTA San Andres. Apesar do trailer confirmar o lançamento pro ano que vem, 2025, não aparece no trailer onde o GTA 6 vai ser lançado. Porém, como foi revelado em um comunicado de imprensa, o jogo vai ser lançado sim pra Playstation 5 e Xbox Series X e S, sem nenhuma confirmação do lançamento pra PC. Se a Rockstar seguir o modelo de lançamento do GTA 5, o PC só deve receber uma versão do jogo depois de um ou dois anos do lançamento dos consoles. E por fim, a história contada no trailer de GTA 6 parece que tá de trás pra frente. Pois é, analisando a narrativa, a ordem cronológica dos acontecimentos... Mano, falamos disso... Falamos bem disso aqui, tá? Não falamos bem, mas a gente já tocou nesse assunto antes aqui no canal, né? E faz muito sentido, cara. O acimento do trailer deveria ser essa. O Jason e a Lucia conversam no motel sobre confiarem um no outro. Então, eles arrombam a porta da loja de conveniência, daí eles andam pela loja pra fazer o assalto, depois eles fogem de carro, a polícia persegue eles, o Jason consegue escapar, mas a Lucia é presa, o que deve dar início ao prólogo apresentado nos primeiros segundos do trailer. Ou seja, a história faz bem mais sentido se você assistir o trailer de trás pra frente. E eu espero que você tenha curtido esses 111 detalhes do trailer de GTA 6 que você não viu e não sabia. Se você gostou... Caramba, mano. Deixa eu deixar meu like aqui no vídeo do cara. Vou comentar no vídeo dele. Eu não sou de comentar, mas o vídeo ficou muito bravo, mano. Vídeo top demais. Vou comentar aqui no canal dele. Comentei lá no canal dele. Mano, realmente, mano, o vídeo ficou muito bom, cara. A gente tá acostumado em ver vídeo de canais que falam sobre GTA 6, que não é tão interessante assim, né? Eles não colocam tantos fatos assim. Mas aqui o cara fez uma investigação de polícia aqui no trailer, hein, mano? Eu não comentei muito nesse vídeo, como você viu aí, senão o vídeo ia ficar com... Ó, já tá com meia hora de bruto, mano. Ia ficar com uma hora e pouco. Nossa, ia ficar com mais de uma hora com certeza, cara. Eu falo muito, vocês sabem disso. Mas na grande maioria das coisas que ele falou aqui... Na grande maioria não, né? Em algumas coisas que ele falou, como o trailer de trás pra frente, o Coringa de Miami... Tem vídeos isolados aqui no canal pra você ver. Então eu falo bem mais nesses vídeos isolados. Então grande parte dessas coisas eu já comentei antes. se eu fosse comentar uma por uma eu ia falar muito porque eu gosto de falar e eu ia falar absurdamente nesse vídeo e ia ficar muito longo, mano. Eu já dei uma acelerada no vídeo por causa disso, mas se eu fosse falar então acabou. Ia ficar uma hora de vídeo pra vocês aí. O que eu tenho a dizer de opinião final é que o vídeo tá sensacional. O cara colocou aqui coisas válidas demais, muito válidas sobre o GTA 6, que só deixa a gente mais ansioso pra ver como é que tá, mano. Pra colocar as mãos nesse jogo que vai tá insano. E eu vou fazer de tudo pra jogar no lançamento, vou fazer de tudo mesmo e eu espero que você também consiga, tá? O que vai ter de conteúdo de GTA 6 não tá escrito, mano. Vai ter muito conteúdo, já se prepara aí que vai ter muito conteúdo na internet sobre o GTA. Muitos mesmo. E cara, tô muito ansioso, parece que vai ser uma coisa de maluco. Pô, e só isso que ele colocou aqui são detalhes válidos que vai deixar o jogo impecável, cara. Impecável, mano. Tô muito curioso pra saber como que eles vão fazer. Você pode ver que um trailer de um minuto tem tudo isso de detalhe. imagina o jogo. Imagina o jogo, mano. Como é que não vai ter detalhe? Que trabalho sensacional. Imagina o trabalho que deu isso aqui. Marlon amassou. Um dos melhores vídeos de GTA que eu já vi falando sobre o trailer. Insano. Sensacional. Obrigado a você que pediu pra ver esse vídeo. Eu posso não ter comentado muito, mas tudo isso foi muito válido pra mim. Muita coisa eu não sabia. Quase tudo aqui eu não sabia. Da hora demais, cara. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do react. Foi só um react mesmo. Não falei muito porque senão ia ficar muito longo. Mas tá sensacional. E cara, não tenho muito o que dizer. só que eu tô muito ansioso pra saber como é que vai estar isso. Porque parece que vai estar coisa de maluco, tá bom? No mais é isso, minha rapaziada. Obrigado por ter me assistido até aqui. Vídeo de segunda e sexta-feira às 10 horas da manhã. E é isso. É nóis. Tamo junto. E falou, mano. É nóis.